Cegovinha joga bola, olha o drible que ele tem Se tu não tomar cuidado, vai driblar você também Cegovinha, ah ah ah, Cegovinha, ah 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 Cegovinha, ah ah ah, Cegovinha, ah 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 Cegovinha, ah ah ah, Cegovinha, ah 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 Mini Messi Alvinegro, Mac Love do fogão Vem driblando pela ponta, deixa até o juiz no chão Cegovinha joga a bola Olha o drible que ele tem Se tu não toma cuidado Vai driblar você também Cegovinha hã-hã Cegovinha hã-hã-hã Cegovinha hã-hã Cegovinha hã-hã Mini Messia o vinegro McLovin do fogão Vem driblando pela ponta Deixa teu juiz no chão Eu sei que a vida, 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 eu sei que a vida. Puta Fala. Se a govinha joga a bola Olha o drible que ele tem Se tu não tomar cuidado Vai driblar você também Se a govinha, ah, ah, ah 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 Se a govinha, ah, ah Mini Messi Alvinegro Mac Love do fogão Vem driblando pela ponta Deixa até o juiz no chão Se a govinha, ah, ah, ah 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 Cegovinha joga bola, olha o drible que ele tem Se tu não toma cuidado, faz driblar você também Cegovinha, ah, 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 Cegovinha, ah, ah, ah Cegovinha, ah, 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 Cegovinha, ah, ah, ah Cegovinha, ah, 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 Cegovinha, ah, ah Cegovinha, ah, 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 Cegovinha, ah, ah, ah